Tiago é foda, em 30. Aniversário do Iago, né? Iago é tu, né? Não, eu sou o Tiago. O Iago é teu quanto tu bebe. Não ligado como é que é, mano. É tipo eu sou a Beyoncé e ela tem a Sasha Face. É, Sasha Gray, né? Sasha Gray. Não, viado, esse nome é perigoso. É Sasha Face. Sasha Gray aí faz uns filmes. Sasha Gray? Tchau, tchau, tchau.